Fala turma! Tudo bem com vocês? Henrique aqui falando, filmando e Paulo abraçando alguma coisa. O que você está abraçando? Nossa, cachucantinho. Só gasta, né? Gente do céu, nunca vi alguém tão mais consumista que nem esse. Nada você usa, né? Não, nem tudo. Ah, ok. Eu vou usar isso aí? Eu acho que você vai. Tenho certeza nisso. Eu acho que eu não vou, não. Aham. Pessoal, estamos aqui no AP, né? Já mudamos pra cá a nossa planta, lá embaixo, eu aqui, tudo bem? E a bagunça ali, ó, tem que arrumar. Mas vamos abrir isso aí? É, vamos fazer uma primeira impressão aqui. Da caixa? Da caixa de papel parto. Papel machê? De um aspirador, que eu nem sei o nome do que que é. Uma ideia? Então vai ser um aspirador de pó? Um aspirador de pó. Um unboxing? Um unboxing, primeiras impressões do aspirador de pó. Uma ideia clear, master, sei lá o nome. Agora tem vinheta? Agora o Paulo que está editando o vídeo, ainda tem a vinheta? Tem a vinheta. Então, vamos pra vinheta. Paulo está lembrando aqui o nome do aspirador. Então, enquanto ele lembra, olha quem está aqui. Pepe? Não é, Pepe? Jorge? O Jorge deve estar em algum lugar aqui. Nossa, bagunça, gente. Hoje é uma quinta-feira. Ó, o Jorge está aqui na cama dele. Não é, Jorge? Ele teve um probleminha de pele, mas agora já está sarando já. Agora só falta voltar no seu pelo. Precisa limpar essas lâmpadas, limpar aquela janela. Olha a nossa bagunça, onde trabalha. Vamos voltar lá. O Paulo já sabe o... Como que chama? Aspirador de pó vertical Midea Storm Clinic. Nossa, quanto nome. Acho que ele vai limpar sozinho tudo, né? É isso? E já vou direto no ponto do horário. Do horário, não. Do valor. O povo gosta de falar no final. 499,99 centavos. Eita. 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 Mas perto do Electrolux que eu estava de olho, é uma economia de 700 reais. É, isso é verdade. O Electrolux está muito caro. Pô, olha a nossa cristaleira aqui, ó. Estou mostrando tudo. Está com a TADT, Eita. TDAH? TDAH um pouco. Então, ali, ó. A gente trouxe as nossas lembrancinhas do México. Eu estava procurando isso. Você pôs para cá. Pus para cá. Aqui a nossa cristaleira. Alguns vinhos ali. Nossa, gente. Olha o meu cabelo. Aqui também. E ali as coisas do cachorro. A gente precisa arrumar tudo ainda, né? Vamos? Vamos abrir? Vai voltar a focar? Vamos focar, vamos focar. Até eu olhar aí em cima da cor e falar, vamos ver se está limpo. O que que tem? Não, não está limpo não. Certei, até que está. Você limpou, é? É, é. O fogão não está limpinho? Ó, fogãozão limpinho. Deixa eu ligar aqui para tirar a prova. Só hoje que eu não lavei a louça. É, mas também vai para onde eu lavo a louça isso daqui, ó. Amanhã eu lavo. Tem louça aqui de ontem para tirar. Limpinho. Hoje eu não consegui, Tati. Tinha feito muito trabalho. Entendi. Mas vamos, comprei no Mercado Livre, tá gente? Na loja Cellfone? Cellfone. É um telefone que tem aqui, né? É um telefone. Um novo iPhone. É o Cellfone Outlet. Então, aspirador de pó vertical, Midday Storm Clean. Uhum. É, no site da própria Midday, eu não localizei ele vendendo. Então, ele já tem uns três anos de lançamento. Será que não é um tijolo? Está aí dentro, não? Vamos ver. Assina, tio. Nossa. Gente, não. É piada interna. Interna não. Todo mundo viu. Vou te levar no banco, viu? Bom, pelo menos, do Mercado Livre veio embalado, assim, né? Aqui na loja. Uhum. Nossa. Que caixa judiada, né? Será que é novo isso? Eu comprei como novo. Olha a caixa como está judiada. Está com o cara que estava, sabe, guardado no Outlet? Ou então, aberto, né? Será que a bateria está boa? É sem fio, né? Acho que é aberto, não, porque você vê por aqui, ó. Vê aqui embaixo, ó. Você vê que ele não foi... É, vamos ver, então. É, acho que foi sim. Né? Vamos ver. Então, o aspirador de pó Storm Clean, uma ideia. O diferencial dele é que ele tem o motor aqui em cima. Né? Então, você consegue ir para os cantinhos, limpar. Potência e praticidade, máxima liberdade com alto poder de sucção. Ele tem uma bateria de 25,2 volts. Então, ele tem mais tempo de bateria. Aqui, ó. Duração de autonomia de 45, de até 45 minutos. Que o da Electrolux de mil e pouco, ele só tinha 20 minutos de autonomia. E a dupla filtragem, né? Filtras impurezas contidas no ar que possam causar... É... Alergia. Alergia, porque ele tem filtro EPA? Será que é isso? Não, acho que esse não é o EPA, não. É, aquele filtro de NOX. Mas ainda bem que não é o EPA, porque é chato, né? Limpar o EPA. Bom, o que mais? Eu não peguei a faquinha. Deixa eu pegar a tesoura. Tem uma faquinha. Tem uma faquinha? Deixa eu ver se tem uma faquinha aqui. Tem uma faquinha. Olha o nosso forno aqui, ó, gente. Nossa, o micro-ondas já está ali instalada. Perdeu o foco de novo. Vamos pro foco. Tá, faquinha. Vamos ver. Se não tiver com cara de novo, a gente devolve. Fala que é produto já usado. Tcharam! Vamos ver. O Paulo fez um bolo aqui, ó, de coco. Tá vendo o nosso varal lá embaixo, com toalha? Em três andares o varal. Ele é sem fio? Ele é sem fio. Uma base carregadora? Acho que não cabe onde você falou. Uma base pra ficar em pé. Nossa, poeira. É, né? Cheio de poeira. Pesado, hein? É, acho que pra sustentar, precisa ser pesado mesmo. Então ele veio na base. Aham. O que mais? Os acessórios. Esse daqui é o acessório de limpar. Tá vedado ou não? Não, né? Eu acho que eu cortei minha perna. Cortou? É, ó. Acho que eu cortei minha perna em algum lugar. Não lembro onde. Parte que... Limpar a janela, os cantinhos. Acho que o cantinho tem que apertar aqui, que aí pega o cantinho. Ah não, o cantinho é esse. Aquele ali acho que é de sofá, né? Sofá e... Sofá, cama, essas coisas. Isso também é de sofá. Ah, é? Então, os cantinhos. Dois acessórios. O que mais? O carregador. Isso daqui deve ser a fonte. Ah não. Ah, a parte que monta aqui. Opa, é assim. E aí fica em pé aqui, ó. Mas olha, isso daqui já tem marcas de... Eu devolveria. É que esse aspirador, ele não é mais vendido. Pelo que eu tava vendo. Então, eu devolveria porque não é novo. Pô, a rodinha. Não, já foi usado já. Ó. Não é novo isso. É, não tá com cara de novo não. Tem uns cabelos aqui, ó. É. Não é novo. E se o anúncio tava novo, devolve que tu foi enganando. Mas, pra terminar de mostrar o corpo... Aí, grudava aqui, né? Aham. E o que eu gostei dele e acabei comprando é isso daqui. Hum, o que que é isso? A abertura é fácil. Não precisa ter o contato com a sujeira. É. Bom, não sei. Eu vou dar uma analisada. Quando tem com ar de arranhada, essas coisas, alguém comprou que... De repente, ah, eu gostei. E devolveu o Open Box. Então, mas isso tinha que estar no anúncio. Tava no anúncio? Você tava sabendo disso ou não? Não, não tinha essa informação, não. Então, aí tem que ser bem mais barato do que você pagou. É, você vê como é que mesmo... Mas daí, ó, rodinha, que suja já. A utilização. Ele não é um produto novo. É um produto semi-novo. Exato. E aí, você vê que tem... Ó, aqui, ó, marcado, arriscado. Exatamente. Então, possivelmente, as nossas primeiras impressões não são boas. Mas não por conta do aspirador. E sim por conta do mercado... Foi no Mercado Livre? Foi. Então, no Mercado Livre, colocar o anúncio... Anúncio, que o Mercado Livre não tem tanta culpa assim, não. Mas por conta do cellfone. Sim. Né? Que o cellfone, ele tava vendendo como novo. Eu vou olhar de novo o anúncio, se tem alguma discriminação, tipo, Ah, foi aberto uma vez. Mas mesmo assim, né? Há uns... Oito meses atrás, ele tava custando... Quanto que ele pagou? R$499? R$499. Ele tava R$399. Então, ele ficou mais caro. E se ele é um open box, se ele já foi aberto... Tem que ser mais barato. Ele é mais barato. Exato. Tem que ser mais barato. Então, aqui tem todos os indícios que ele foi, sim, utilizado. Aqui não dá nem pra falar que... Que, ah, só testei, não, esse cabelo aqui. Vai falar o quê? Não, sem contar, testou e tudo arranhado aqui, ó. Como utilizado, tá vendo? E se tivesse vendido o produto do Mercado Livre como mostruário, E eu comprando com essa ciência... A gente já sabia, ok. Mas, primeira impressão, assim, do produto não foi boa, né? Esse quesito que comprei como novo, ele não é novo. Sim, irá nos devolver. Mas não é o produto, né? Não tem nada a ver o produto. Não, o produto eu não vou nem ligar ele. Eu sei que ele tem um barulho até baixo. O que é isso aqui? Ah, o filtro. Ele tem, acho que, um filtro EPA aqui. Eu só não lembro. Ah, acho que é aqui. Ah, não. Não é filtro EPA, não. Isso aqui é bom pra limpeza, né? É mais fácil de limpar do que aquele filtro EPA. Mas, infelizmente... Vamos ver, eu vou entrar em contato com o vendedor. Se ele devolver uns R$200, aí o quê? Se ele falar, não, eu vou abater, vou dar um crédito, vou fazer alguma coisa, eu fico com o produto. Mas, se não, eu vou solicitar o estorno total do produto e devolver. E aí, em casa, a gente tem papel pardo. Esse papel, né? Da mesma forma que eles mandaram nesse papel, a gente devolve nesse mesmo papel. Exato. Né? Nunca vi um vídeo dessa forma no YouTube, que comprou o produto e vai devolver. Então, eu acho que a gente pode ser o pioneiro aí, né? É, talvez. Ou é... Ou porque a gente não viu mesmo, mas deve ter um monte. Né? Não vi. Então... Eu vejo bastante review. Nunca vi vídeo de pessoas devolvendo porque não comprou certo. Ou melhor, não veio certo o produto. Então, é isso? É isso. Então, finalize o vídeo. Ixi, eu não sei as frases, não. Vira a câmera que você e fala. Não vou falar filmando você, todo frustrado aí, com seu aspirador de pó. Pessoal, vocês estão no Tutopia. Não esqueça de inscrever. Deixa o like, ativa o sininho de notificação e faz um Tutoflix, porque tem bastante conteúdo bacana lá pra vocês. Estamos chegando na meta de... 5 mil. 5 mil inscritos. Ajude aqui os meninos. A gente logo chegar a essa meta de 5 pra ir pra 6. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo não. Como que é? Tudo sem cortes, né? A gente mostra a realidade. Compramos algo novo, mas veio usado e não gostamos. Vamos devolver. Né? Isso aí. Então, um beijo do Rick. Um beijo do Paulo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.